Fala Meicazinho, eu Garfinha, tô na área e hoje fiquei sabendo de uma notícia pipoca do trovão e conta em festa, é, 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 ói, a ótica Brás, tá lá ó, tem paredão, tá um monte de gente lá, furduz mal do mundo e a gente fez carreira pra saber o que é esse furduz, é, é, a galera da TV Vale, aí ó, do TV Princesa do Vale, pera aí que eu tô aprendendo ainda, viu, eu repórtulo um dia, a TV Princesa do Vale, vem acompanhar isso aí, bora com a gente, bora acompanhar, chama, ei, mas será que lá tem agocô pro caba comer, hein? Sai daí! Será que tem pro caba comer agocô? Não, porque o caba vim, né, pra cá, pra ir, ó, vai pro negócio aqui, não comer nada, velho, sacanagem, né, mas sacanagem, bora lá, vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cuida, chama, ó, ei, mãe, tem um paredãozão lá, né, tu tá vendo? É nada, mano, tu é doido, ali, tem dinheiro pra botar aquilo ali, tá, tem nem um furduz mesmo, viu, ó, é barrado, hein, vamos ver se tem comida lá, vê, tu é doido, bora, 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 aí, vim a pegar mais, já chorei demais, por você, Tá bonito, viu, tá bonito, negada, tá bonito, ei, parece que o movimento aqui vai até amanhã, vamos saber, vamos saber mesmo, vamos saber, vem, 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 tem que saber o que é isso aí mesmo, esse movimento todinho. Então, esse movimento, a gente tá com dois anos aqui da Ótica, a gente tá fazendo essa fechinha pra nossos clientes e pros outros que tão chegando também. Ah, no caso é o aniversário, eu não disse, mas tem bolo, tem salgado, é o aniversário da Ótica Brás aqui do Icó, meu povo, olha aí, ei, e esse movimento vai ficar hoje, amanhã, como é, vai ser quantos dias mesmo? Pronto, vai ser hoje o dia todo, o dia todo a gente vai tá aqui. Aí, ó, hoje o dia todo, você que quer aproveitar pra cuidar do Zói, faz carreira. O doutor, ele tá atendendo? Tá sim, o dia todo também hoje. Aí, me diga uma coisa, fora isso, tem alguma promoção aqui da Ótica? Sim, sim, a gente tá ali na Armação Grátis, paga somente a lente hoje com a gente. Que legal! Então, tá aí, viu, negada, Ótica Brás, com promoção, com festa, tem salgado, tem bolo e faz carreira, junto e misturado, eu, Garrafinha, repórter por um dia, pela TV, aí, ó, Princesa do Vale, a cunha que eu recomei, hein, macho, bora, bora, bora. Aproveitar pra fazer meu exame, né, não? Sei lá, deixa eu ver se eu tô vendo bem. Eita, pô, é demais, que demais, ai, que delícia, ó. A Maria, obrigada. Segue aí, ó, nossas redes sociais e fica ligadinho, porque aqui, na TV Princesa, tem sempre o melhor. A cunha! Quem chorava, hoje ri, quem sorria, hoje ri.